A líder da oposição bielorrusa, Sviatlana Tsikhanouskaya, lançou uma mobilização antiguerra na Bielorússia. Tsikhanouskaya sublinhou a ilegitimidade do governo do ditador Alexander Lukashenko, acusando-o de estar a praticar um crime internacional em conjunto com a Rússia e de violar a legislação do país, em particular o tratado de amizade assinado entre a Bielorússia e a Ucrânia em 1995. É dos nossos aeródromos que os aviões descolam e lançam bombas para Zitomir. São lançados rockets dos nossos campos de Chernigov. Centenas de tanques entram todos os dias na Ucrânia, através dos nossos postos fronteiriços. Estou a declarar uma mobilização antiguerra. As nossas ações deverão conduzir a dois resultados. Os bielorussos já não serão vistos como agressores. Os militares bielorussos vão recusar participar na guerra ou passam para o lado dos ucranianos. Embora Aleksandr Lukashenko negue qualquer intervenção militar direta, o Kremlin anunciou que na terça-feira as tropas da Bielorússia foram mobilizadas pela primeira vez para a Ucrânia, onde se vão juntar à guerra ao lado dos russos. No início da semana, o governo de Minsk aprovou uma revisão constitucional que termina com a neutralidade nuclear do país.